E agora a gente vai falar pra vocês sobre a moda praia, algo que eu amo, eu tenho certeza que vocês também, né? Ir um pouco pro nosso litoral, fugir um pouco da nossa rotina. Muita gente, inclusive, já está lá, outras vão partir amanhã, mas ainda dá tempo de adquirir o seu look. Porque a moda praia pra 2024 promete ser ainda vibrante, diversificada e sustentável, refletindo tendências globais e o crescente compromisso com a responsabilidade ambiental. A seguir, destacamos algumas das principais tendências que devem dominar as praias ao redor do mundo neste ano. No Desfile da Semana, vamos receber a Beachwear. Roda a vinheta do Desfile da Semana. E olha, eu quero mostrar pra vocês aqui no nosso Instagram, olha aqui essa foto desse maiô. Me fala, eu sempre gosto de criar as minhas peças e também me inspirar. Esse maiô lindíssimo, foi uma peça feita com exclusividade, se quiser tem que ser por encomenda, né? Para a Solamur. Porque agora, na segunda-feira, vai estar disponível pra vocês uma nova coleção. E como a gente está no mês de maio, eu quero apresentar a Irla, que é filha da Ivoneide, que juntas, mãe e filha, nesse mês maravilhoso de maio, lançando a coleção de uma empresa que já está aí, o quê? 14 anos no mercado, né, Irla? Boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde, Mônica. Bem-vinda ao Pode Entrar. Obrigada. A Ivoneide é tímida, ela não quis participar, está ali nos bastidores, mas está ali preparando as modelos e trazendo um pouco dos detalhes, porque a coleção está perfeita. Para começar, por que Solamur? Solamur é o significado do sol, S.O. é de sol, L. é de leveza, A. é de amor, M. de mar e U. é de única, que é uma marca única no mercado. Todas as nossas peças são de produção própria, então a gente traz uma exclusividade que realmente só a Solamur tem. Desde que eu me entendo por gente, como a gente fala assim, né, que a Solamur, eu tenho o carinho de estar sempre lá, eu gosto de ver as meninas, as costureiras ficam lá, toda uma equipe, né, por trás, montando todos os detalhes, preocupada com cada detalhe, com muito carinho para as clientes. E a gente está com uma coleção aí que vem com um nome lindo, que é a... Serene. Serene, que significa as coisas realmente que vem trazendo aí um pouco do mar, né? Das sereias. Da sereia. Da serenidade, da tranquilidade das sereias. E a coleção está incrível, foi toda inspirada nessa ideia das sereias, do fundo do mar. Então a gente traz acessórios e cores que remetem todo o fundo do mar, toda a área da praia. A gente vai ver agora a nossa primeira modelo, que é a Tamiris Alves. Agradecer à agência The Wals Models, né, que viu essa modelo linda, que é a cara da nossa mulher piauíense, da mulher maranhense, da mulher que nos assiste de um modo geral e que gosta de conforto e beleza. Olha só, me fala dessa peça. Esse é o nosso biquíni meia taça. É uma peça que vai estar exclusivamente a partir de segunda-feira nas lojas. Ele é uma peça com área de sustentação, então sustenta bastante o busto, traz um conforto, não vai te machucar na praia, porque quando a gente está na praia, a gente quer conforto, né, quer qualidade, conforto. Com uma calcinha hot, mas com um bumbum semifil, pra dar aquela modelada e deixar o corpo bem lindo. E o melhor de tudo, eu gosto da marca de vocês, que tem esse detalhe de não marcar. Então, quando tem o elástico, ele é bem discreto, né, achei maravilhosa. Agora eu vou convidar a Dani Nunes, né, que também é modelo da agência The Wals, lindíssima, e vem trazendo um detalhe que as mulheres amam, é o que vem por cima também, pra fazer a diferença na hora de estar usando a sua saída, né, de praia. Que coisa linda, e um tecido leve e fluido. Me conta. É o que a gente quer trazer pra essa coleção, é a leveza, a fluidez nas peças e o pretinho que não pode faltar, né, mas nada básico. Na saída de banho, a gente tem esse leve brilho e no biquíni, a gente tem detalhes orgânicos. Pode até abrir um pouquinho pra gente ver aqui, ó, esse detalhe orgânico, que é justamente nos acessórios, eu tenho visto muito nas semijóias e é uma verdadeira joia também no seu biquíni. Exatamente, e são peças totalmente folheadas pra não oxidar e trazer uma durabilidade ainda maior pro seu biquíni. Vou pedir pra Dani também, além de dar aquela rodadinha, a gente mostrar a lateral da calcinha, que é um outro diferencial também, que é essa lateral um pouco mais larga, né, mas que não deixa de ser linda e traz um conforto também, né, veste super bem. Esse é o nosso modelo semifil, é um modelo mais vestidinho, mas também não tão alto, pra quem gosta de uma coisa mais básica, mas sem cobrir tanto o corpo. O corpo perfeito, palmas, e agora a gente vai para a Naira Emily, que também é modelo da agência The Wals Models, que vem trazendo algo que eu sou, assim, apaixonada, que é esse estilo do macramê com as franjas e uma cor que eu acho que vai bem com todo mundo, que é o off, né, me conta. E que está super em alta aí pra essa estação, que é os tons terrosos e o off não deixa de ser. Gente, essa é uma proposta que é a abertura da nossa coleção, uma peça toda feita à mão, toda no macramê com pontos bem delicados, trazendo também a essência da sereia, então é uma peça muito linda que dá pra vocês usarem na praia e dá pra usar também ali na praia à noite em uma festinha e fica super lindo. Olha a Naira que está assistindo uma verdadeira sereia, com certeza, né? Amei, amei mesmo. E olha o acessório com a Estrela do Mar que veio pra complementar o visual aí da gata. Arrasou demais. Ela pode abrir um pouco aí as franjas do macramê pra mostrar a calcinha, como ela tem uma pala larga, mas não é aquela coisa grosseira que a gente via antigamente. Você vê que é uma calcinha que, tipo assim, dá vontade de você, ah, eu quero, é muito conforto, é a cara do conforto, né? Olha só que... linda, linda, linda. Super linda e deixa o seu corpo mais lindo ainda. E se você está assistindo a Mônica, a Isla, olha, eu gostei da calcinha, mas eu queria que a minha fosse um pouquinho mais... ou mais larga ou mais estreita. Não tem problema. Vocês se preparam também sob medida, né? Sim, a gente faz essa troca do modelo das calcinhas em loja física. Você vai escolher o tamanho e o modelo que mais vai ficar confortável em você. Olha só, aqui no Instagram você vai conferir aqui fotos de clientes e muitas novidades, mas também você vai ver na segunda-feira já a coleção nova que é a Serene e que vem trazendo também para aquelas mulheres que querem algo mais vestidinho e tipo, tem filho, ah, eu tenho que estar vestindo algo para ficar mais confortável para ir almoçar com a criança, para ir levar a criança para brincar. Então, tem que ter algo tudo pensado nisso e a gente traz essa proposta agora com a nossa modelo, né? Exatamente. Além disso, Mônica, a gente traz também a proposta de usar um maiô que dá para versatilizar no dia a dia. Você jura que ela está aí com composição para o trabalho, mas quando tira pode ser, sim, usado na praia, é bem versátil, né? Exatamente. A saída também a gente traz com os detalhes da escama da sereia, tudo muito lindo e delicado, com os tons de verde também que remete aí à praia, ao fundo do oceano e com detalhes também orgânicos na alça com recorte de um ombro. Menina, esse short, coloca a mão nele, olha esse bolso, olha o trabalhado. É um linhão esse tecido? Isso. Meu Deus, está lindo, super lindo. Aí você fica assim bem confortável, bem alinhada realmente, bem fina. Elegante na praia também, né? Também. Não, aí só faltou o chapéu, o óculos e pronto. Pode pegar já, é o navio. Exatamente. Mônica, eu queria pedir para ela tirar o chemise para a gente mostrar as costas desse maiô, como é linda. E outro detalhe, bojo removível. Pode tirar o cabelo para a gente mostrar as nossas sereias aqui. Olha aí. Olhem o recorte dessa peça, gente. Não, gente, lindo. O que que é isso? E o tom também dele é um verde maravilhoso que está nessa estação, né? Exatamente. Agora a nossa modelo, Dani, vem trazendo aí para a gente esse maiô que eu sou assim, apaixonada. E tem ele na versão com as flores na coleção passada, aplicadas aqui. E agora com os botões recobertos, me conta. A gente sempre traz essa modelagem em todas as nossas coleções, que é um sucesso. E eu amo. Esse recorte na cintura, ele dá aquela cinturada no corpo, então deixa a gente bem modelada. E a gente trouxe ele nessa composição de três cores, que é o marrom, o bege e o preto, para dar uma classe a mais, uma elegância a mais para a peça. E também é uma peça que vocês podem versatilizar e usar também no dia a dia. E esses três tons são os tons terrosos, como você falou, que estão presentes também nessa estação, né? Exatamente. Olha, tem até um vídeo aqui que eu fiz um TikTok com um tom terroso, que também é da marca, se vocês puderem mostrar aí. Esse maiô, ele tem também o detalhe orgânico, a sainha. Vocês fazem também esse tipo de combinação, né? Sim. Acho tudo essa opção. E ele, como você estava falando, o recorte dele é o mesmo recorte desse, só que as costas desse pode virar aí, Dani, para a gente mostrar que o dela é com as costas inteiras, mas pode ser com nozinho também, se você preferir. Mulher, você está se sentindo tudo, né? Porque veste super bem, né? Deus teus que esse já é seu. E a gente vai já mostrar um pouco mais dessa coleção que está maravilhosa. Vamos falar aí para quem está em casa, então, na segunda-feira, já pode também fazer pedidos pelo delivery, né? Sim, com certeza. A partir de segunda-feira, toda a nossa coleção serene vai estar disponível. O primeiro drop, porque, gente, vai ter muita coisa aí. Até agosto, vamos lançar peças incríveis. Pronto. Todo mês vão ter drops separados com modelos lindos e diferenciados, trazendo essa essência do mar, essa essência da sereia na praia. Por favor, né? E com muito conforto. E voltando para o nosso desfile, fechando com chave de ouro, a gente está com a nossa modelo linda e maravilhosa, né? No azul e branco, que são cores também presentes nessa estação e que não sai nunca da moda. E você aplicou aí a estrela do mar também no bojo do biquíni. Achei assim, perfeito. Olha, não, gente, me fala da riqueza dessa peça. Esse é o nosso biquíni Top 5. Também sempre está na modelagem da nossa coleção e agora a gente trouxe ele com a estrela do mar para remeter realmente essa essência que é uma peça que tem muito, né, no mar. E a tonalidade do azul também, como você falou, está super na estação e fica super lindo o azul com o branco que a gente, inclusive, trouxe na estampa que é exclusiva da nossa marca. É isso que eu ia falar. Parece que é, assim, uma estampa 3D e, gente, eu já usei essa calça envelope. Ela dá para todos os tamanhos e a modelagem é perfeita, acredite. E é super prática para poder vestir, né? Ela está com a calcinha, se a gente puder, pode abrir a calça para a gente mostrar uma pantalona linda, né? E aí a gente vai só mostrar a frente aí da calcinha para você entender que a gente tem vários estilos de calcinha, desde a hot, a calcinha fio, calcinha de lacinho. Fica ao critério aí de você, cliente, e aproveita porque essa dica da coleção já vai estar aí disponível na próxima semana, na segunda-feira, trazendo aí muita coisa linda, tá? E, mais uma vez, enfatizar e parabenizar o trabalho de vocês, né? É, você... E, gente, eu conheci ela pequenininha, pequenininha mesmo, criancinha, sabe? E hoje ela está dominando tudo aí, dando esse apoio para a mãe dela sempre, né? E vão, né? E é isso que a gente quis mostrar para vocês. Olha aí agora, tem um franzidinho na lateral. Isso, uma amarração. Uma amarração é o estilo da calcinha semifio, mas a gente trouxe com a amarração para quem gosta de algo que fique mais regulável. Olha aí. E agora as meninas vão entrar para a gente fechar o desfile, né? Ivoneide, entra aí com elas para dar um tchauzinho aqui, vai. Vai lá só para dar um tchau, querida. E é isso, a gente quer agradecer o desfile da semana com essa dica especial. Obrigada, sucesso. Eu que agradeço, meu amor. E volte sempre trazendo novidades, porque se quiser fazer pedido agora mesmo já pode, tá bom? E na segunda, coleção inteira disponível.